Eu tô recebendo aqui hoje dois convidados pra participar. Manuzinha, bom dia! Bom dia! Como é que você tá? Tudo bem? Tô no ótimo. O Elie, bom dia! Bom dia! Muito bom estar recebendo vocês aqui. E vocês trouxeram, inclusive, algumas dicas de presentes pro dia dos namorados, né? Isso! Eu trouxe alguns produtos personalizados, que no dia dos namorados não pode faltar. Aquele chocolate... Hum... Amo! Aquela flor pra presentear aquela namorada especial. E também não pode faltar para os rapazes que são apaixonados por futebol, um pardem do seu time preferido. Olha que legal! Esse aqui é o time preferido do Arthur. Engraçado que lá em casa é assim, eu sou vascaína e ele é flamenguista. Então você já imagina aí a confusão que dá, Matos. É confusão, mas o que não tiver... Olha, em vida de marido e mulher tem essa coisinha mesmo também, que é até gostoso, né? De vez em... O Vasco e Flamengo jogaram esses dias, né? E aí, minha gente, foi uma confusão. O Flamengo deu um show, né? Mas não tem nada não. Aí a gente tosse pelo marido também, ele tosse pela gente e time de futebol é isso, né? Então realmente é uma ótima opção de presente para o dia dos namorados, é você presentear com o time do seu amor. Sim! E aqui você trouxe uma opção de caixa com o sim. Isso, eu trouxe uma caixa que vem com o sim, o chocolate, tem também uma caneca, você pode personalizar com a foto sua do seu amor, aquele porta-retrato para você colocar as melhores lembranças, as melhores memórias, um momento especial. E a rosa, que não pode faltar em toda a cesta. É verdade. As flores, né? As rosas. As flores são ótimas. É uma ótima opção realmente de presente. Agora me fala desses quadros aí, porque eu tô até agora, assim, impactada com a beleza deles, né? E a arte é sempre meio inesperada, né? Então quando ganha um trabalho personalizado assim e ainda artístico, é mais gratificante ainda. Então trouxe aqui quadros personalizados, certo? É uma cachorrinha, presentear e quadros de casais também. São quadros que eu faço com aquarela, certo? Então fica aí uma dica de presente. É você mesmo que faz. Nossa, que artista, né? Olha que trabalho lindo, gente. Eu tô aqui encantada, realmente, desde a hora que eu cheguei no programa e que eu vi. Olha isso aqui, ó. Que arte, que coisa linda. Você começou a pintar muito cedo? Sim, eu venho da família de artistas, né? Repeto de artistas, então há cinco anos que eu trabalho com isso. Sou estudante de artes visuais, sou professor de educação física e estudante de artes visuais, né? Então sempre, quando ele falou de administrar uma vida assim, corrida, eu sempre lembrei muito de mim, que levava duas vidas, né? De vida era até hoje. Olha só, você faz educação física? Sim, sou professor. Já é professor, minha gente. Olha a idade. Ó, super jovenzinho, né? Você tem quantos aninhos? Tenho 25 anos. 25 anos, tá? Márcio, você tem quantos anos? 21. 21, ó. E você, Manu? 25. Olha só, tem, tá? Todo mundo novinho. Minha gente, essa galera, eu tô falando pra vocês que, olha, o futuro são os jovens, realmente, né? E começar muito cedo a empreender. E um bom exemplo é você, né? Por exemplo, você gosta demais das artes, é a sua vida, mas você também tem uma outra profissão. Então as duas coisas se assemelham e assim você é realizado. Com certeza, a gente gosta, a gente consegue dividir, né? É uma vida corrida? É uma vida corrida. Mas quando a gente faz com amor, né? Tudo que a gente faz com amor flui muito bem. Então, sempre gostei muito de desenhar. Meu pai é artista, minha mãe é artista. Tem uns tios artistas renomados aqui em Teresina. Então quando eu fui pra essa área, sempre teve receio, né? Mas como eu sempre fui atleta e tal, eu sempre levei as duas vidas muito boas. Então assim que eu formei, já entrei em artes visuais. Então esse meu anseio por arte sempre foi muito grande. Até hoje, muito gratificante. Ai, que maravilha. Tô feliz demais de você trazer essa sua arte aqui pra apresentar pra gente no Revista Meio Norte. A gente ainda dá tempo de encomendar, né? Claro, com certeza, viu? Ó, vou pedir pra minha produção colocar aí na tela. Olha que presente mais lindo pra você fazer aí uma homenagem aí pro seu amor no Dia dos Namorados, né? Pode juntar os dois também, pode colocar já aqui dentro dessa cesta, né? Então vocês dois aí já tem essa super parceria, né? Então já faz ali, coloca dentro da cesta, enfim. Ótimas opções de presente pro Dia dos Namorados. Obrigada, viu? Obrigada.